Hoje damos início a nossa segunda microaula de formação de acordes. Se você já pensou assim, professor, eu não sei para que serve essa desgraça de pestana, parece coisa do capeta, professor, o negócio dói a mão da gente para caramba, ui, que ódio disso! Eu acho que se você entender o propósito dela, você vai acabar gostando das pestanas. Porque se nós temos 5.324 acordes no violão e na guitarra, é porque, acredite se quiser, as pestanas facilitaram muito. Quer saber como? Você tem o shape de Mi, com a pestana vira Fá, de Fá vira Fá sustenido, de Fá sustenido vira Sol e assim sucessivamente. Eu não vou contar tudo. Assiste o vídeo até o final que você não vai se arrepender. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? O objetivo dessas microaulas é entregar na tua mão todo o jogo da formação de acordes. São 5.394 só. É pouco ou bastante? Nossa, é muito! Então, se você sacar a formação dos acordes básicos, o resto vai que nem dominó. Manja o jogo de dominó, você derruba a primeira pedrinha, bate na segunda, na terceira, na quarta, até a última. Vai ser mais ou menos assim. Então, assiste o vídeo até o final e se liga, porque hoje é o segundo acorde que vai abrir todo o jogo para você. Então, veja aqui. Eu tenho o acorde de Lá Maior, que é típico, que é conhecidaço. Você imagina que no Lá Maior, você está fazendo a pestana aqui na casa zero. Se eu ando meio tom ou uma casa, eu tenho Lá sustenido. Se eu ando mais meio tom, eu tenho o acorde de Si. E se eu ando mais meio tom, eu tenho o acorde de... Ei! Não vai reagir? Fala alguma coisa, acorde de... Se eu ando meio tom, eu estou em Si. Se eu ando mais meio tom, eu tenho a acorde de Dó. Por quê? Tem dó de mim também, né? É, tem dó de mim, tá certo. Eu tenho dó de você, eu vou te passar o macete para você. Tanto dó que eu dei, eu vou te passar o macete. Olha aqui, ó. De Mi para Fá e Si para Dó, as notas terminadas em I, eu tenho meio tom, certo? Ah, sim. Lembrou disso? Lembrei. Se você não está lembrado disso, veja aqui no balãozinho que aparece. Assiste as aulas de localização das notas. Assiste todas as aulas, porque uma coisa vai linkar a outra e você vai entender tudo. Lembrou do conceito agora? Beleza. Então, olha aqui, ó. Olha aqui. Aqui eu tenho o Si. Se eu ando mais meio tom, eu tenho o Si sustenido, que não está errado. Porém, é mais comum chamar de Dó. Olha aqui, ó. Agora eu tive dó de você. Tá vendo? Porque eu estou explicando todo o jogo para você. Tá? Presta atenção. Volta aqui, ó. Eu estou no Dó. Eu ando mais meio tom, eu acho o Dó sustenido. Eu ando mais meio tom, acho o Ré. Ando mais meio tom, acho o Ré sustenido. Ando mais meio tom, acho o Mi. Olha aqui, olha aqui. Presta atenção. Terminou com a letra I. Qual que é o próximo acorde depois de Mi? Fá. Fá. Perfeito. Então, eu venho aqui, ó. Na sétima casa, eu tenho o Mi. Na oitava casa, eu terei o Fá. Se aqui é Fá, eu ando meio tom, eu acho o Fá sustenido. Tá certo? Aí, se eu andar mais meio tom, eu acho o Sol. Se eu andar mais meio tom, acho o Sol sustenido. Ando mais meio tom, acho o Lá. Então, a notinha que eu acho aqui na casa 12, tá vendo aqui a casa 12, os dois pontinhos, é a mesma nota que eu acho na casa zero. Olha aqui pra mim. Pratica esta sequência dos acordes que eu expliquei na aula passada, com as notas partindo da sexta corda e agora partindo da quinta corda. Pratica isso, porque na aula que vem nós vamos fechar um raciocínio tremendo. Se você entendeu isso aqui bem, os 5.394 acordes, já já estarão todos em cima. em suas mãos. Não perde a aula de amanhã, porque a microaula de amanhã vai estar fervendo.